Natália, pelo amor de Deus, como se não bastasse o pavor que Lázaro provocou no Estado, depois o abençoado lá do Anderson, foi tanta pronúncia de nome dele, e aí agora um estuprador em séria solta por aqui. Outro Anderson, viu, Manuela? Porque o nome desse, apesar de ter o apelido de Dentinho ou de Mulata, que é apelido dele também, o nome dele é o Anderson Alves Carvalho. conseguiu fugir da unidade prisional ali de Aparecida de Goiânia na noite de sexta-feira, tá sendo procurado, claro, ali na região, nas imediações, e claro, em locais onde ele poderia estar também. A polícia tem todas essas informações e tá atrás, viu? Ele teria feito pelo menos mais de 100 vítimas de estupro, teria estuprado, né? Mais de 100 mulheres, foi condenado a 196 anos de prisão e 11 meses, quase 197, é considerado um criminoso extremamente perigoso, um dos maiores estupradores aqui do Estado de Goiás. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a DGAP, já mandou nota, dizendo isso que eu acabei de dizer aqui, que eles já estão procurando, e que ele escapou porque foi levado até a base do grupo de guaritas e muralhas, onde ele tava fazendo um serviço de limpeza, já que os presos prestam serviço ali dentro do presídio também, né? Eles desempenham esse papel. Então ele foi lá fazer essa limpeza e, de acordo com as informações da DGAP, ele conseguiu escapar na hora de voltar pro presídio, perceberam que ele não tava lá. Então ele já tá sendo procurado, é extremamente perigoso, a foto dele foi divulgada. Quem tiver qualquer informação deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo 190. Eu repito, é considerado um dos maiores estupradores do Estado de Goiás, condenado a quase 200 anos de prisão. É muita coisa, viu, Manu? Perigoso demais. Mas, Natália, agora sim, né? A gente tava vendo, enquanto você tava falando, umas fotos dele. É difícil, porque provavelmente a pessoa vai lá, corta cabelo, muda a cor do cabelo, agora com máscara, né? Usa máscara, não dá pra perceber bem a pessoa. Mas tem fotos das tatuagens dele, que, obviamente, ele também vai tentar esconder, né? Com uma manga comprida, com uma gola alta, um casaco, o que quer que seja. Mas se você tiver qualquer suspeita, entre em contato com a polícia. 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil, tem a ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública, o telefone tá na tela, 3201-1212. É pra acabar, né, Natália? Uma coisa dessa, a gente não tem sossego. Você se lembra daquelas histórias de quadrinho, ou de antigamente, quando as pessoas tinham aquela bola de ferro amarrada no pé? É, lá vem os direitos humanos em cima de mim. Mas posso falar, tinha que amarrar um estuprador em série, que não tira o sossego de ninguém, e que já acabou com a vida de quantas pessoas, porque, se não mata, pelo menos acaba psicologicamente com a vida da mulher. A consciência, o peso de tudo que ele carrega, tinha que ficar ali, ó, numa bola dessa, e o homem desse tinha que ter uma bola de ferro presa no pé, que nunca ia conseguir fugir. Ah, mas não pode, é um direito dele andar de um lado. Não é o peso de tudo que ele fez na vida. Ah, misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Obrigada, minha querida. Lavamos nós, né, em busca de outro abençoado. Obrigada pelas informações.